O que mais vai aparecer, o que mais vai aparecer é o obstáculo. E aí, quando você encontrar qualquer problema, qualquer obstáculo, para, agradece, que é daí que vai surgir as melhores ideias, os melhores presentes, os melhores resultados. Um presente não vem de outro presente. Ele vem do problema, dos obstáculos. Então, isso eu posso garantir com todas as letras, porque esses anos todos, o que lá atrás era o problema para mim, me fez chegar aqui. Então, a cada obstáculo que a gente para, pensa, o que isso está querendo me mostrar? Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 2 milhões de reais por ano com as técnicas da fórmula. Hoje, eu estou aqui com a Adriana. Adriana, você fala de onde agora? Eu estou falando de Viçosa, interior de Minas Gerais. Terra do doce de leite. Exatamente, doce de leite, Viçosa, cidade universitária, a UFV, terra boa. Terra boa, Minas Gerais, interior de Minas. Ai, que beleza. Deixa eu te contar, Adriana, em que nicho de mercado você fez mais de 2 milhões ou mais de faturamento com as técnicas da fórmula? Então, Érico, a nossa área, na área da saúde, é a saúde integrativa, onde trabalha corpo, mente, emoções. Então, foi essa área que nos trouxe esse presente da Faixa Preta e que, com muito amor, a gente desenvolveu muitas coisas, aprendemos. Eu, principalmente, aprendi muito, porque eu não sou especialista, eu sou dos bastidores. E me apaixonei pela área e, graças a Deus, a gente teve um resultado extraordinário com a saúde integrativa. Excelente. E como é que uma pessoa de Viçosa, interior de Minas, da terra do trem, que tudo é trem, tudo é trem, acabou me conhecendo. Como é que esse trem aconteceu? Ai, Érico, nossa, essa história, eu falo assim que é muito louco, né, como que as coisas acontecem. Mas foi no ano de 2014, mais ou menos, eu estava grávida na época de gêmeas e, na época, eu trabalhava num buffet e eu comecei a receber anúncios. Aparecia anúncios seus, eu acho que porque eu estudava muito sobre vendas. Eu sempre estudava sobre vendas, pesquisava muito no Google. Então, começou a aparecer os anúncios do Érico Rocha. Só que eu já estava muito cismada com pirâmide, com essas coisas, né, de internet. Eu já tinha caído num monte de coisas dessas, né? Num monte de trem desse, né? Num monte desse trem. É, e aí, toda vez que eu entrava nessas, era furada. Então, quando você começou a aparecer para mim, eu falei assim, nossa, isso é marketing multinível. Aí, eu pulava os anúncios. Aparecia o Érico e eu pulava os anúncios. Não, dei bola. E fui trabalhando, trabalhando. Quatro anos depois, já em 2018, eu cansada de ficar na estrada. Não só cansada, né? Mas eu queria muito ficar com minhas filhas. Como assim na estrada? Ah, desculpa. É. O que faz você, uma pessoa de buffet, ficar na estrada? É porque, assim, a gente trabalhava com eventos. Eu trabalhava com eventos, né? Num grande buffet. E, nesse buffet, nós começamos a realizar eventos para militares. E esses eventos, né? Eventos gigantescos. Nós chegamos a fazer baile de formatura para 13 mil pessoas. Em Belo Horizonte. E, assim, eu viajava muito. Eu ia para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Que fica no estado do Rio. Então, viajava ali, mais ou menos, seis, sete horas para poder fazer uma festa. Então, eu, literalmente, eu vivia na estrada. De carro mesmo? De carro, exatamente. Às vezes, né? Com o meu chefe. Às vezes, eu ia dirigindo. E eu, muitas vezes, quando eu era em BH, eu levava minhas filhas. E aí, você pensa, eu sozinha, as duas. Meu esposo, né? Trabalhando na faculdade, né? Ele era CLT. E eu não tinha outra alternativa. E eu não queria deixá-las para trás. Não queria deixar os cuidados de outra pessoa. Eu colocava as duas no BB Conforto, atrás e pegava a estrada. E, assim, eu fiz durante um bom tempo. Durante, exatamente, quatro anos. E, Érico, foram acontecendo algumas coisas. Alguns fatos, assim, muito marcantes para mim. Que teve aquele dia, o dia do chega, né? E aí, na estrada mesmo. Muito perigo, muito... Tem até uma. Não sei se posso contar aqui. Pode, por favor. Que aconteceu uma vez que eu falo assim. Gente, como que pode? Eu estou muito louca de ficar colocando essas crianças na estrada. Na verdade, foram três situações que me levaram a isso. Mas, uma delas... Eu estava voltando de BH. E é mais ou menos quatro horas de viagem. E já era mais ou menos, assim, umas 18 horas. Estava começando a escurecer. E aí, quando eu cheguei ali por volta de a caiaca, é mais ou menos uma hora saindo de BH para cá. Eu estava num golzinho. Com as duas dormindo atrás. Elas estavam mais ou menos, assim, um ano. Tinha um ano ainda. As duas dormindo. E estava um frio, Érico. Muito, muito, muito frio. E aí, eu coloquei só o narizinho delas de fora, assim. Olha, elas estavam todas enroladas. E, de repente, eu olhei no meu golzinho. Eu só escuto um barulho. A janela, o vidro da direita, ele cai. Literalmente cai. E, assim, aí eu falei assim. O que eu vou fazer agora? Parei o carro. E era um lugar, assim, meio deserto, sabe? E aí, eu parei o carro. Desci. Fui lá. Olhei. Tinha uma beiradinha do vidro. Eu peguei o vidro, assim. Fui tentando subir. Fui tentando subir o vidro. Aí, na hora que eu cheguei com o vidro mais para cima, assim. Eu vi que o botãozinho para subir não funcionava mais. Falei, o que eu vou fazer? Eu peguei uns papéis de orçamento que eu tinha levado. Peguei, dobrei os papéis, encaixei ele no vidro. E comecei a rezar. Ele disse, por quê? Quando eu comecei a dirigir, o vidro ia descendo. E pensa, eu sozinha com as duas. O vento frio. Não sei se você já reparou na estrada. Que quando está com o vidro aberto, é uma ventania terrível. De noite ainda. Aí, eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, liguei para o meu esposo. Eu falei assim, olha, eu estou aqui em acaiaca. Aconteceu isso. Ele disse, você não consegue parar? Uma borracharia, alguma coisa assim. Falei, vou tentar achar. Mas eu andava meia hora. Eu olhava para trás. E as duas, encolhidinhas. Tá. Vim andando, vem andando. É, que foi anoitecendo. Por quê? Porque eu parava o tempo todo. Dava nem 15 minutos, meia hora. Eu estava parando. Fui passando as cidades. Não achava lugar para me ajudar. Com pouco, já era quase 10 horas da noite. Eu estava chegando em Ponte Nova. Que é próximo aqui. Mais ou menos uma hora da minha cidade. E rezando também para elas não acordarem. E aí, o que acontece? Uma delas acorda. Sim, uma acorda, as duas acordam. Uma acorda. Começa a chorar muito. Começa a chorar. Porque estava muito frio. E aquele vento que começava. Eu tirei ela do bebê conforto. Para não acordar a outra. Coloquei no meu peito. As duas estavam no peito ainda. Coloquei literalmente para ela mamar. Coloquei o cinto de segurança. E vim com ela. A janela baixando. Ela no peito. A outra atrás. E eu falei. Sim, eu não quero isso. Não quero isso. Não quero isso. Vim com ela até viçosa. Por risco, né? De acontecer qualquer coisa. Mas vim com ela na frente. No volante. Pois bem. Aconteceu isso. Cheguei aqui. Meu esposo. Dria, mas como é que a gente vai fazer? Você não pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava trabalhar. Eu dependia daquilo para trabalhar. Mas, enfim. Isso foi muito marcante para mim. Naquela época. Depois. Já aconteceu. De eu dormir no volante. De cochilar. Literalmente com elas. De parar no meio do mar. De falar. O que é que eu estou fazendo? Já aconteceu. De eu estar com as duas ali. Érico. Naquelas curvas. Chegando em BH. E uma delas. Começava a vomitar. Passar mal. Nas curvas. E eu não poder acolher. Imagina. Eu olhar no retrovisor. Eu não poder parar. E ela passando mal atrás. Eu vi ela passando mal ali. E eu não poder parar. Até achar um acostamento. E tirá-la. Sabe? Aí eu falei. Sabe? Vou parar com isso. Vou parar. Isso aí já foi suficiente. Aí pronto. Eu lembrei. E eu virava e mexia. Você aparecia para mim. Estava sempre lá o Érico aparecendo. E eu pulando. Aí eu decidi sair do buffet. Justamente para evitar essas viagens. E aí, Érico. Eu comprei a parte de uma empresa. Que era de eventos. Pensando eu. Que na época eu falava assim. Eu como dona. Eu vou sair da estrada. E eu posso atender as pessoas online. Eu já falava com o meu chefe na época. Assim. Eu não acho que está certo. A gente pegar sete horas de estrada. Para a gente negociar. Para a gente ficar meia hora. Quarenta minutos. Uma hora em reunião. Eu falava. A gente precisa fazer um atendimento online. Se acontece alguma coisa com a gente na estrada. E ele falava para mim. Em Brie. Mas precisa ser presencial. Cara a cara. Tete ao tete. Que a gente fala aqui. Precisa ser assim. Precisa ter o corpo a corpo. E eu entendi ele também. Sabe? Mas ao mesmo tempo. Eu acreditava. Que estar online. Eu poderia falar com muito mais pessoas. E num curto espaço de tempo. Só que eu não conseguia colocar isso na cabeça dele. Sabe? Só que isso é muito normal agora. Depois da pandemia. Não era antes. Não era. De jeito nenhum. Antes. Era tipo assim. Nossa. Que. Sei lá. Que folgada. Né? Tá querendo fechar um contrato. De. Às vezes. Né? De um milhão. E tá querendo fazer reunião pela internet. Entendeu? Entendi. Então era. Era mais ou menos isso. E aí. Eu pensei. Eu como dona dessa empresa. De eventos. Eu vou poder. Fazer as minhas reuniões. Do jeito que eu acho que. Que pode ser feito. Só. Que o meu chefe estava certo. A gente não conseguia fechar contrato online. A gente precisava pegar a estrada. E não era eu querer. Né? Tinha que ter o outro lado também. Os clientes aceitarem isso. Então os clientes não aceitavam a reunião online. Um ou outro que aceitavam. Fazer a reunião. Não tinha confiança. E acabavam fechando o contrato. Aí eu falei assim. Meu Deus. E eu fiquei nessa empresa. Aí ele. Um ano. E aí eu falei assim. Olha. Eu comecei a pagar pra trabalhar. Porque às vezes não fechava o contrato. Quando fechava o contrato. Era pra daí. Há quatro anos. Três anos. Quando a formatura ia acontecer. Só que aí. O meu sócio na época. Era um casal. De irmãos. E meu irmão e eu. Que eram os sócios. Meu irmão sempre. Meu braço direito. Adelino. Nós falamos assim. Não dá pra gente. A gente tá pagando pra trabalhar. E esse meu sócio lá. Do casal. Willer. O nome dele. Willer e Ana Paula. Ele tinha. Ele tinha chegado pra mim um dia. E falado assim. Tri. Olha esse vídeo aqui. Aí. Ele me mostrou o vídeo do Anderson. que conserta máquinas de lavar roupa. E que tava fazendo seis em sete. Arrumando máquinas de lavar roupa. Aí. Ah. Não é possível. Só que o Anderson tinha uma história. A história do filho. Que pega uma mãe. E toca na alma. Aí. Eu ouvi aquela história do Anderson. E falei assim. Não é possível. Esse moço. Com toda essa garra. Com problema. Ele tinha perdido o filhinho dele. Eu falei assim. Olha. Olha. Que incrível. Eu me conectei. Absolutamente ali. Com aquela situação. E comecei a dar atenção. Pro tal Érico. Aí. Esse meu sócio fala assim. Dri. Eu tô comprando fórmula de lançamento. Eu falei. Ah é. O que que é isso? Não. Fórmula de lançamento é um curso. É. No valor de. Se não me engano. Não sei se era cinco ou sete mil na época. Só sei. Que era um valor. Absurdamente. Fora. De cogitação. Eu falei. O que? Você tá louco? Como que você investe isso num curso? Dri. Mas ele é muito bom. Ele é isso. Ele é aquilo. Aí. Eu falei assim. Não. Você tá doido. Não. Esse cara aí. Gente. Ele vai. Ele vai. Ele vai te passar na cara. Esse cara. Ele vai ficar com o seu dinheiro. Ele. Não. Dri. É sério. Nós vamos poder fazer assim. Vamos poder fazer assado. Com o nosso produto. Na época. Ele tinha um. Ele queria lançar algo na área de café. Que ele. Que ele trabalhava. E também de comidas naturais. E aí. Não dei muita ideia pra aquilo. Passou um tempo. Quando eu decidi sair dessa empresa. Eu virei pra ele e falei assim. Willi. Aqui. Cadê o curso? Deixa eu fazer esse curso. Me dá aí. Aí ele virou e falou assim. Ah. Você vai fazer? Eu falei assim. Vou. Agora eu vou levar a sério. Vou fazer esse negócio. Porque aqui pra mim não dá. Não precisa nem me devolver nada de investimento na empresa. Nada. Porque eu sei que é complicado. Só vai ter retorno daqui a um tempo. Deixa eu só fazer o curso. É. É aquele negócio. Eu não tinha pra onde correr. Era aquilo. Ou nada. Aí eu falei. Vou fazer esse fórmula de lançamento. Quando eu comecei a assistir o fórmula. Eu falei assim. Não é possível. Não é possível. Por quê? Eu sempre fui de vendas. Eu sempre estudei muito sobre vendas. Quando eu abri ali o primeiro módulo. Eu falei assim. Gente. Ele fala a minha língua. Ele fala a minha língua. Tudo que eu sempre tive intuições na época. Eu sempre me destaquei em vendas. Onde eu fui. Eu trabalhei em duas grandes empresas. Gigantes mesmo. E as duas empresas eu sempre me destaquei em vendas. E aí. Eu falava assim. Eu não sabia por que eu me destacava. Até eu mesma acreditava que era sorte. Também era sorte. Eu sempre fazia as mesmas coisas. Só que eu achava assim. Cara. Eu sou sortuda. Ou então é porque eu leio muito. Não sei o que é isso. E eu descobri. É. Que você ensinava um passo a passo. E que validava tudo aquilo que eu fazia. E mais. Com muito. Muito. Muito mais técnicas. Que às vezes. Eu fazia de forma inconsciente. A partir do momento que eu fui tendo consciência daquilo. Que eu fui assistir nas aulas. Eu não conseguia dormir. Era dia e noite. Dia e noite estudando. Dia e noite estudando. E eu falei assim. Eu preciso. Engolir esse fórmula. Que eu vou ficar rica. Porque o Érico. E na época. Seis e sete. Era muito. Era muito distante. Cem mil reais em sete dias. Daí eu nem esperava isso não. Falava. Não. Cem mil reais em sete dias. Não é pra mim não. Aí tá. Quando. Eu comecei a estudar. Eu precisava economizar. Por quê? Eu já não tinha o meu trabalho. Eu. As minhas reservas estavam acabando. Meu esposo trabalhando na faculdade. E eu falei pra ele o seguinte. Ele falou. Confia em mim. Me deixa estudar. Me deixa estudar. Pelo menos um mês. Pra eu começar a colocar em prática. Tudo que eu tô aprendendo. Porque. O cara. Ele é muito bom. Me deixa estudar. Me deixa estudar. Que vai dar certo. E a gente vai ganhar dinheiro. E aí ele confiou. Confiou em mim. E falou assim. Andri. Mete bronca. Só que ele virou e falou assim. Como que você vai fazer? Porque. No horário que eu tô na faculdade. Quem vai precisar levar as meninas. Pra creche. Pra escolinha. Vai ser você. Eu falei. Beleza. Como a escola fica longe daqui. Longe assim. Com trânsito de Viçosa. Uns 40 minutos. Nossa. Quem diria. É. É. Viçosa. Cidade interior. Mas tem um trânsito da Índia. E aí. Eu falei. Pronto. Vou resolver esse problema. Falei. Eu fico. Eu não vou voltar pra casa. Eu vou estudar. No estacionamento. E assim eu fiz. No ano de 2019. Eu levava o meu caderno. Esse aqui. Eu levava pro estacionamento. O meu celular. O meu carro ali. Na época eu já tinha trocado. Já não era um gol mais não. Já era um voyage. Aí. Eu ia no voyage. E sentava ali na escola. Deixava as crianças. E passava o dia inteiro. A tarde inteira. Deixava elas às 13 horas. Eu estudava até às 18. 18 horas. Eu tava na porta da escola. Pra poder pegá-las. E eu sempre. Era sempre a primeira mãe a chegar. Né. Não saía de lá. E aí. Eu fui fazendo assim. Fui estudando. Estudando. Bom. Respondendo a sua pergunta. Eu te conheci. Através desse ex-sócio. Né. E foi aí que eu cheguei. Nesse estacionamento. E aí. Você me fala. Se você quer ouvir essa história. Não. Continua. 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 Tá ficando muito boa. Ah. Então tá. E aí. Estudando ali. Comecei a pensar. O que é que eu vou lançar? E quando a gente. Tem umas ideias loucas assim. A gente sempre tem alguém. Pra abraçá-la junto com a gente. Né. Sempre tem. Outro louco. Pra abraçar junto com a gente. E aí. Eu comecei a mostrar. Pro meu irmão. Que era meu sócio. Lá nessa empresa. Que também tava meio assim perdido. O que que eu vou fazer agora? Fazendo os trabalhos dele. Aí eu falei assim. Adelino. Olha esse cara aqui. Olha o que que esse cara ensina. É. Porque ele não deu ideia. Ele fala. Ah. Tá bom. Tá bom. Ele nem olhava. Nem olhava o fórmula de lançamento. Adelino. Olha. Olha. Olha isso. E eu toda empolgada. Né. Eu mandava videozinhos seus. Aí eu comecei a comer literalmente os podcasts faixas pretas. Faixa preta. Eu decorei o podcast da Gisele Hedley. Né. Eu. Nossa. O podcast da Fiô. De todos. Do Ladeirinha. De todos que você entrevistava. Eu só ouvia aquilo o dia inteiro. O dia inteiro. E aí. Um dia. Minha prima me liga. Dos Estados Unidos. Essa prima que tem seis filhos. E fala assim. Dri. Eu preciso te contar um negócio. Lá nos Estados Unidos. Ela falou assim. Tem uma moça. Aqui nos Estados Unidos. Isso era que ano? Ano de 2019. Eu estudando fórmula. Eu estudando fórmula. Ela falou pra mim. Isso aí era mais ou menos julho de 2019. Ela falou assim. Dri. Tem uma mulher. Aqui nos Estados Unidos. Você não tem ideia. Ela tá fazendo mágica com os meus filhos. Por quê? Eu vivia reclamando com ela. Que minhas meninas. Minhas gêmeas. Viviam tomando antibiótico. Ela sempre tomava. Emendava um antibiótico no outro. Era dor de ouvir. Era dor de garganta. Era não sei o quê. Aí levava na médica. Aí. A consciência de mãe de gêmeos. Uma tá passando pra outra. Uma doeste. Passa pra outra. A outra tá saada. Passa pra de cá. E fica aquele ciclo interminável de doenças. E essa prima falou pra mim. Dri. Olha só. E começa a seguir essa moça. Porque ela ensina muito sobre isso. Sobre saúde. Sobre filhos. Tal. Aí. Eu falei assim. É tá. Me passa o Instagram dela. E na época, Érico. Talvez pra você já era muito natural. Mas Instagram pra mim era uma coisa assim. Que eu entrava de vez em quando. Não era igual eu hoje. Né. Que a gente fica todos os dias ali. E aí. Eu entrei no Instagram. Dessa moça. E eu falei. Uai. Uai. Ela fala a linguagem de fórmula de lançamento. A gente percebe. Quem é aluno de fórmula de lançamento. Ele tem aquela comunicação. Né. Que é. Tem técnica. Tem método. Que faz chegar. Tem gatilho mental. Que faz chegar no subconsciente da pessoa. E aí eu falei assim. Ela tem essa mesma comunicação. Eu mando uma mensagem pra ela no direct. E falo assim. O nome dela. Dalila Machado. Aí eu falo assim. Dalila. É. Falado assim. Aqui. Dalila. Bem. Aí eu falei assim. Dalila. Olha só. A Siene me passou o seu contato. Ela disse que você atende os filhos dela aí nos Estados Unidos. E eu tô vendo aqui. Né. Pelo que eu vi do seu Instagram. Você é cria de Érico Rocha. Não é? Aí ela virou e falou assim. Ai. Eu sou insider. Aí eu falei assim. Insider? Aí ela falou assim. Sim. Há dois anos. Érico. Eu não sei. Eu acredito que quem tá aqui ouvindo a gente. Já saiba o que que é um insider hoje. Mas insider. Pra mim era o intocável. Você lembra dos dilets da novela? Do caminho das índias? Era um insider pra mim. Aí eu falava assim. Meu Deus. Eu tô falando um insider. Aí eu comecei a conversar com ela. Comecei a conversar. E ela virou e falou assim. Dri, olha só. Depois que a gente conversou muito. Ela falou assim. Eu tô indo pro Brasil. Em setembro. Quem sabe a gente encontra. E eu já tinha. Eu já sabia que ela era de São Luís do Maranhão. Aí eu pensei. Ah. Bem capaz que eu vou parar lá em São Luís do Maranhão. Imagina. Mas bem que eu queria, né? Aí ela fala pra mim assim. Eu tô indo pra um evento. Fire. Em BH. Falei. Não é possível. Você tá vindo pro Fire? Eu tô indo pra lá também. Porque se dá um fórmula de lançamento. Primeira coisa que você faz é comprar o Fire, né? Inclusive o Fire é um eventão. Pra quem não conhece. Vale a pena. Demais. Isso acontece em BH. Acho que vai acontecer em setembro dessa vez. Eu vou fazer uma palestra lá. Enfim. Eu acho que eu palestrei. Se não todos. Quase todos. Você estava lá. E nossa. Meu foco era total. Érico Rocha, né? Pois bem. Vem a Dalila pro Brasil. E aí eu falo com meu irmão assim. Ó. Esse negócio de marketing digital é o que há. Aí ele fala. Se é o que há. E ele até quando ele viu esse negócio do evento, né? Do Fire. Ele virou e falou assim. Não. Vamos pra esse evento então. Quem sabe lá a gente encontra alguém, né? E abre os horizontes. Porque a gente já tinha tentado até lançar ele mesmo fazendo comida japonesa. Porque a gente tem um buffet de comida japonesa. A gente tinha tentado fazer alguma coisa na área. Não deu certo. Pensamos nele de lançar sobre vendas. Então. Enfim. Tudo. E que a gente vira um drone, né? Quando a gente faz fórmula de lançamento, a gente sobe. A gente começa a estudar, estudar, estudar. E aí é como se tudo começasse a fazer sentido. Se você olha pra pessoa que tá vendendo cachorro quente na rua e você já pensa assim. Nossa, o molho dele é especial. Eu acho que eu posso lançar. Aí você vê outra pessoa, sua mãe costurando alguma coisa. Será que eu posso lançar minha mãe? É assim. Quem faz fórmula de lançamento tem um milhão de ideias do que pode fazer. E a verdade é que nós, brasileiros, qualquer pessoa do mundo inteiro, tá desenvolvendo necessidades todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Então essas necessidades não param. E com base nessas necessidades, a gente começa a desenvolver técnicas também pra atender. Então as oportunidades estão surgindo. E aí o que aconteceu? Fomos pro FIRE, encontramos a Dalila. E assim, sabe, conexão. De novo, conexão. Por quê? A gente falava a mesma língua. Fórmula de lançamento. Então naquela conversa ali, a Dalila olhou pra mim. Eu com meu caderninho debaixo do braço, já sabia de cor e solteado o fórmula de frente pra trás. Eu falei, ó, você pode me perguntar, Dalila, qualquer coisa disso aqui eu sei falar pra você. Ela, nossa, que legal, tal. E vira pra mim e fala assim, Dri, eu vou encontrar um faixa preta aqui que tá pensando em me lançar. Tá querendo ver o meu trabalho. Eu falei, faixa preta? Faixa preta é o que fatura dois milhões ao ano? Eu falei, nossa, essa pessoa não existe de verdade. Ela falou, sério? Ele vai me encontrar aqui no FIRE e eu vou almoçar com ele. Aí eu falei assim pra ela, Dalila, deixa eu ir com você. Eu prometo que eu fico quietinha. Eu só quero ouvir. Eu só quero estar pertinho de um faixa preta pra saber o que ele faz, o que ele pensa, como é que ele conversa, o que ele come. Falei, deixa eu entender como que é esse faixa preta. Aí a gente foi lá, encontrou esse faixa preta. E aí, Érico, não foi como ela esperava depois desse encontro. Ele tinha algumas coisas que ele começou a propor pra ela que não era de acordo com o que ela esperava. Enfim, a conversa foi maravilhosa, aprendi muito, fiquei atenta a tudo. Mas a gente saiu dali e ela fala pra mim assim, Odria, ainda não é isso. E aí tá bom, já fomos embora, passa dois dias, a Dalila liga. No dia 4 de outubro de 2019. Ela me liga e fala assim, Dri, aqui, o que você acha de me lançar? Aí eu falei assim, eu? Dalila, eu nunca lancei ninguém. Você tem, você tem um conhecimento maravilhoso. Eu nunca lancei ninguém. Você tem coragem? Ela falou assim, ó, claro. Ela falou assim, oxe! Claro! Claro! Ela falou assim, Dri, até agora eu vendi só um curso. Aí eu falei, uai, se ela vendeu um curso, ela já validou o negócio. Porque a gente estuda assim, tem um lançamento de semente, você vende um curso, valida o negócio, você tem uma pessoa pra te dar feedback, você valida a oferta. Aí eu falei assim, top! Top demais! Falei, só que tem um detalhe. Eu sei tudo sobre venda. Vender comigo mesmo. Eu vendo até ouro buvoando. Mas, página, YouTube, Instagram, Facebook, tudo que é de ferramenta, eu sei zero. Lixão, agora eu tenho uma pessoa que sabe. Tem uma pessoa que entende tudo disso e que vira o computador do avesso. Mexe motor de avião. Aí ela falou assim, Ah, quer ir pra Adelino? Que foi comigo, meu irmão. Aí ela falou assim, pronto! Entram vocês dois. E aí, vocês dois começam a me lançar. E assim nós fizemos. O ano 2019, 20 dias depois, nós lançamos. E nós tivemos o resultado de oito vendas. Oito vendas, pra quem tá começando, nossa! É pra soltar foguete. E eu fiquei muito, mas muito, muito feliz com aquele resultado. Falei, gente, descobri a mina de ouro. E aí, nessas oito vendas, eu cheguei até a anotar o valor na época. Foi o valor de 7.158 reais. 7.158 reais que a gente vendeu. Falei assim, bora investir isso de novo. Vamos fazer um monte, um montão que o Érico fala. Vamos pegar esse dinheiro que a gente tem e vamos investir de novo. E aí a Dalila, com gás todo, aquela energia, vamos embora. Aí lançamos de novo em janeiro. Investimos 7 mil e voltou 9.213. Tá melhorando, né, Érico? Tá melhorando. Aí, ah, detalhe. Detalhe pequeno. Não é detalhe pequeno. Quando a gente fez o primeiro lançamento, a Dalila me liga e fala assim, Dri, seguinte, eu vou renovar o Insider. Eu vou com o terceiro ano de Insider, eu vou renovar. Aí eu falei, tá, e quanto que é isso? Na época, a renovação era, salvo engano, 50 mil. Na época. E pra comprar pela primeira vez, era 70, ou parcelado, era um negócio assim. Ué, 50 mil pra mim. Ué, dava pra comprar meu carro duas vezes. Aí eu falei assim, Dalila do céu, tá doida? Você vai vestir isso tudo? E ela virou pela terceira vez. Aí ela falou assim, Dri, tudo que não aconteceu até agora comigo, foi por minha causa. Porque eu não consegui colocar em prática. Eu tô fazendo vários cursos, eu tô focada no meu conhecimento, né, dela como expert. Ela falou assim, olha, eu tenho certeza que você estudando, tanto que você estuda, se você estiver no Insider, nós vamos voar. Nós vamos voar. Por isso que eu tô te ligando pra te convidar pra gente entrar junto no Insider. Falei, quanto que vai custar isso? Aí eu vou forçar, mais ou menos isso, né, uns 50 mil. Aí eu falei assim, nossa senhora, o que que eu fiz? Ligo pra Adelino. Adelino, a Dalila tá falando, pra eu entrar no Insider. O que que você acha? De pagar metade? Eu pago a metade pra eu entrar. A proposta, né? Aí ele falou assim, Dri, você acredita nisso? Eu falei que ele, você acredita? Se ela falou, se ela tá lá há dois anos e ela falou que o negócio dá certo, é porque ela conhece, ela é conhecedora de causa. Ele falou assim, olha, vamos embora. Pegamos nossas economias, Érico. Rapei as minhas economias, investi no Insider. Eu a metade, a Dalila a metade, a Dalila a parte dela. Aí foi a Dalila e eu pro Insider novamente. Primeira análise, Érico. Primeira análise, aí já foi do segundo lançamento, né, que tinha voltado lá aos 9.213. foi com o Tiago Batista. Mas tinha um motivo pra ser com ele. O Tiago Batista tava fazendo as análises da Vânia e da Vanessa, que é a dupla maravilhosa que me inspirou. e eu tinha ido no... Na época era 6.78 de dezembro, lembra? E no 6.78, eu fiz uma foto, olha só, imprimi de impressora, vou te mostrar. Olha que louco. Eu fiz essa foto aqui, ó. Tá vendo em cima do palco? Tô vendo. Se você olhar de pertinho, essas duas da frente é a Vânia e a Vanessa com a minha cabeça e da Dalila, recortada, ó. Você recortou a Vânia e a Vanessa e colocou a sua cabeça. A minha e da Dalila. E eu falei assim, Vânia, eu tirei essa foto da Vânia e da Vanessa e falei com elas, e contei isso pra elas. Falei assim, olha, no próximo palco eu vou estar em cima. Nós vamos estar em cima. E comecei a maratonar as análises que o Tiago Batista fazia das duas. Pensei, ué, o sucesso deixa rastros. Isso eu já aprendi na minha vida. Se o sucesso deixa rastros... Total. E fazendo um parêntese só, sucesso deixa rastros pra gente não perder o fio da meada, mas assim, quando você entra no ensaio você tem os seus lançamentos analisados pra um faixa preta, no caso foi o Tiago Batista, e você tem acesso aos lançamentos das outras pessoas que ele analisou também. E aí você não... Não é boba, né? Se você fosse uma... Nossa! Aqui. Se elas chegaram na faixa preta eu vou ver, vou maratonar a trilha dela a faixa preta, as análises das faixas pretas que fizeram com que ela... Só isso! Só isso que eu ia fazer. Eu ia assistir dia e noite enquanto eu tivesse energia, enquanto eu tivesse força pra aquilo não acabar. Só que a gente não consegue. É tanta análise, mas eu aproveitei cada segundo do meu tempo, cada minuto do meu estar ali no estacionamento, eu estudava cada análise. Então, todas as análises que o Tiago Batista fez, da Vânia e da Vanessa e todas as outras, né, que eu tinha vontade de assistir, tava ali, né, que eu queria maratonar. Enfim, assistindo tudo aquilo ali, aí eu falei, a nossa análise tem que ser o Tiago Batista, porque o Tiago Batista vai falar exatamente o que a gente tem que fazer. E a Vânia e a Vanessa, na época, elas lançavam um curso semelhante para profissionais. E o nosso avatar, na época, eram pais. A Dalila, ela ensinava os pais a descobrir a origem emocional das doenças, sintomas, bloqueios dos filhos, ensinava a ressignificar e tal. E aquilo era tão bom, era tão bom que eu acreditava 100% que o caminho era ensinar para profissionais, para esses profissionais poderem ajudar mais pessoas. E nessas análises do Tiago, ele validava isso. Então, eu pensei, se a nossa análise for com o Tiago, com certeza, ele vai direcionar como ele faz com a Vânia e a Vanessa. E aí, eu comecei a mandar mensagem para o navegador, por favor, pede o Tiago, pede o Tiago. E aí, eu pentelei tanto, o Lucas, o Lucas, um dia desses, ele encontrou comigo e falou assim, lá em Brasília, ele falou assim, Brin, eu estou emocionado de ver vocês aqui, porque o tanto que eu enchi o navegador, que é um anjo para a gente, e aí, o navegador conseguiu essa análise com o Tiago. E, dito e feito, Tiago Batista foi lá, fez a nossa análise e falou, olha, vocês precisam de sapas profissionais. Aí, de primeiro momento, a Dalila estava um pouco insegura, porque ela é fisioterapeuta e nós queríamos falar para quem? Para psicólogos, para médicos, para terapeutas, para dona de casa, né? Para qualquer pessoa que realmente podia ajudar com esse conhecimento. Qualquer pessoa que quisesse descobrir a origem emocional dos sintomas, de qualquer doença, era fazer o curso da Dalila que ela aprendia a fazer a leitura dos sintomas. E tinha um detalhe, a Dalila fazia atendimento ao vivo e ela fazia isso em um atendimento ela descobria a origem do trauma. em um atendimento, todas as vezes, ela fazia live, fazia atendimento ao vivo, a primeira atendida fui eu ao vivo e ela impressionantemente chegava à origem do trauma. Aí eu falava assim, Dalila do céu, imagina se você começar, a gente começar a entregar isso, imagina quanto, quantas vidas a gente não vai transformar se você ensinar as pessoas a descobrir a origem e ressignificar para elas terem uma nova vida, para elas curarem da dor, do sofrimento, nós temos que levar isso para o mundo. E aí, a Dalila, então vamos lá, vamos fazer. Começamos, aí tivemos que regravar todo o curso, aí já foi regravado ao vivo, falando para um novo avatar, para profissionais. só que antes de gravar, o que a gente faz é, você ensinou muito bem isso, primeiro você vende o projeto, a casa na planta, né? Primeiro a gente vende, depois a gente faz. E assim nós fizemos, nós fomos para o terceiro lançamento. Primeiro, 7 mil, segundo, 9 mil. Terceiro lançamento depois da primeira análise com o Tiago, nós vendemos, nós investimos 8.806 e vendemos 112.627. Foi 6.7. Análise é o poder, não é? Análise, feedback de quem sabe, 6.7 de cara. Aí, eu imagino que vocês devem ter comemorado. Nossa, nossa, é o caminho. Meu Deus, descobrimos, é isso, vão falar para profissionais e vão investir mais e aí aquela energia toda, o gás todo, aí vou dar uma resumida no ano de 2020 já. Aí nós fizemos, 112, depois 272 mil, começamos a cobrar os resultados. 272 mil, 440 mil. Dá até para arrepiar, meu Deus. Exatamente. Depois, já em janeiro de 2021, menos de um ano, aliás, menos de um ano não, um ano, no prego, Érico, um ano do primeiro lançamento para profissionais, o primeiro foi em janeiro de 2020. Janeiro de 2021, nós fizemos o nosso primeiro sete dígitos, 1 milhão e 78 mil. Em? Em sete dígitos. Em sete dígitos. Em sete dígitos. Em sete dígitos. Em sete. 1 milhão e 78 mil. Érico. Não, mas por trás... Não. E aí é estranho, a gente volta um pouquinho, porque a gente fala, 50 mil, você está maluco. Eu acho que quem é maluco é quem não entra. Ah, érico. Quem é maluco que sabe fazer conta mais ou menos da quinta série e sabe entrar. E eu não estou falando que isso acontece com todo mundo, não. Porque vocês estavam com sangue no olho, vocês estavam focadas e tudo isso não é mágico, não. É trabalho pra caramba, aquela coisa toda. Mas em termos de retorno de investimento, aqui. Esse aí merece um nu. Um clássico nu. Nu. Eu dei esse jeito. Quando você vê 1 milhão entrando na conta do Hotmart, você fala, nu. Agora você fala, pô, conhecimento certo, no timing certo, pras pessoas que estão comprometidas, que estão com o cheiro de desculpas ligado. Exatamente. E aí, depois dos sete dígitos, eu falei assim, pra mim, eu não volto mais. Não volto pro degrau do seis, mas não. Do seis em sete, não. Agora eu só quero o sete em sete. Fui estudando, estudando. Ah, essa pulseirinha aqui, ó, se você, quem tiver aqui assistindo o podcast de faixa marrom, vai ver que eu tava com ela no braço. E aí, eu fiquei exatamente um ano com essa pulseirinha no braço. Nós fizemos esse 1 milhão e 78 mil em janeiro de 2021. Falei, eu quero a faixa preta agora a todo custo. Eu quero essa faixa preta. Quanto mais a gente vendia, mais eu estudava. Mais eu entendia. E eu voltava a fórmula e voltava e voltava. cada vez que eu estudava a fórmula de novo e de novo e de novo, mais a gente vendia, mais a gente colocava em prática. E a Dalila, 100% focada ali no conteúdo e a gente falava assim, Dalila, a estratégia agora é essa. A Dalilia fazia. Ela acreditava, ela confiava. O Adelino, no tráfego, a gente confiava o nosso dinheiro todo na mão dele e falava assim, faz o melhor. E ele, eu não sei o que que ele arrumava, ele fazia a mágica. Por quê? A gente falava assim, vamos investir 50 mil? Danada, investia 30 e voltava aquele tanto. Aí falava assim, por que que não investe mais já que tá tão bom assim? Ele, não, tem esse jogo, o Facebook é assim, começa a colocar. Eu falava, não, não entendo de tráfego, não entendo, não precisa me explicar, eu confio. E aí, toda vez, o negócio dava certo e ele, colocando lá as campanhas, tentava explicar pra gente, mas eu falava, não, cada um, cada macaco no seu galo. Não entendo nada disso, deixa eu focar nas minhas vendas. Beleza. Passou, mais dois meses, vamos lançar de novo. Aí já era, abril, na verdade, não é nem dois meses, passaram três meses. diz, aí nós investimos, Érico, 170 mil. Porque já tinha o dinheiro que voltou do próprio investimento. já tinha voltado, foi fazendo um monte e montão, tinha voltado 1 milhão, 1 milhão e 78 mil, investimos 170 mil e voltou 1 milhão 838 mil 379 reais. Isso é pra aqueles haters de plantão que falam que isso aí é só faturamento, que não é lucro e tal, mas eles sabem fazer a conta. Exatamente. É, porque eles falam assim, ah, fácil, né? Você investe 800 mil, volta 1 milhão. Não, não é bem assim. Nós investimos 170 mil, muito trabalho, é muito sangue e suor. Muito, muito. Não é pra preguiçoso. Mas até sangue e suor, até porque você já fazia muito pior, estudando na escola, com as filhas atrás, vomitando no carro, isso é que é sangue e suor. Exatamente. Não, mas eu digo, nem é sangue e suor pra mim, não. É pra quem tá vendo. Pra quem tá vendo. Porque às vezes pensa assim, ah, a Adriana tá lá, às vezes eu posto no Instagram aqui, que eu tô virando a madrugada, eu gosto de estudar muito, até 5 horas da manhã, e aí eu durmo até 6, 7 horas, e levanto, tô com gás total. É assim. E às vezes a pessoa, nossa, não. mas tem o retorno, né? E quando eu quero tirar férias também, porque quando eu quero passar minha segunda-feira inteira no sofá, eu passo. Quando eu quero pegar minhas filhas e meu esposo e ir pra qualquer lugar, ficar uma semana inteira, eu vou. Eu tenho liberdade digital. Ah, falando do meu esposo, é, nessa época, ele faz uma pausa aqui no 1 milhão e 838 mil, antes disso, antes disso, ele, ele era muito, ele não acredita, ele, por mais que ele me incentivasse, ele falava assim, Adri, será que isso dá certo mesmo? Porque foi criado a vida inteira com a mentalidade, e não tá errado, não tá, isso é a maioria dos pais. Ele foi criado assim, se você trabalhar numa boa empresa, se você foi empregado de uma boa empresa, você é bem-sucedido. Se você tiver uma formação, se você tiver um diploma na sua gaveta, por mais que seja na sua gaveta, você é bem-sucedido. E era isso. Então, ele tinha um diploma e ele trabalhava numa faculdade, né, aqui da nossa cidade, uma grande faculdade, então estava tudo certo. E eu falava assim pra ele, eu preciso de você comigo, eu preciso de você aqui, pra me ajudar com as crianças, pra eu ter mais tempo, né, porque tem um período que fica na escola, mas tem um período que tá em casa. E quanto mais eu puder me dedicar, mais a gente vai ter retorno. Aí ele falou assim, ó, quando você fizer o primeiro milhão, eu peço demissão. Ele estava há 11 anos na faculdade. Ele, eu peço demissão quando você fizer o primeiro milhão. Fiz o primeiro, fizemos o primeiro milhão em janeiro. Aí ele falou, nossa, Adri, mas foi rápido demais. Eu não tava preparado pra isso. E aí eu falei assim, ó, agora você vai vir trabalhar comigo. Vai ficar aqui comigo, me ajudando com as meninas e pra eu poder focar mais e mais. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte, então quando você virar faixa preta, aí eu peço permissão. Não deu três meses. Eu falei, ó, meu filho, pode vir. Agora, meu filho, qual que é a próxima desculpa? É, qual que é a sua desculpa? Virou faixa preta? Ah, lógico, né? Ganhou. Virei faixa preta. E posso, não sei se tá perto aí de você ou não, mas tá aí a sua plaquinha. Tá, tá aqui, se dá aí. Ó, imagina. Vou pegar logo as duas. E aí, Érico, eu virei pra ele e falei assim, ó, Lázaro, agora... Cara, os nomes da sua família é os melhores. Lázaro, Adelino e Dalila. Tipo, eu falo, Dalila deve ser quase família já, né? O único comum sou eu. O único comum é você, Adriana, mas Lázaro, Adelino e Dalila. Dalila, tudo diferente. São excêntricos, né? Claro. E aí, olha só, a faixa preta chegou. Você foi a setogésima, trigésima terceira, se eu falei certo, da quinta série, pessoa fazia a faixa preta. Olha que bom. Exatamente. E aí... Do Insider, né? Trinta e três, né? Pra facilitar exatamente, do Insider, virei faixa preta no segundo lançamento de dois mil e vinte e um. Uau. Que era quando você virou faixa preta, então? Antes do meio do ano, é isso? Foi abril de dois mil e vinte e um. Abril de dois mil e vinte e um. Eu estava com a faixa preta no peito, morrendo de orgulho. E aí, bora continuar. Vamos continuar. E os lançamentos, foram acontecendo. Érico, aí depois, nós fizemos em junho, que é um mês que a gente acha assim, ah, não é um mês tão bom. E a gente, às vezes, fala assim, ah, caiu um pouquinho, só não podia descer dos sete dígitos, Érico. Nós fizemos um milhão e vinte e cinco mil em junho. E aí, eu falei, não, vamos embora, vamos recuperar isso aqui, vamos fazer mais. Depois, Érico, veio um lançamento que, esse lançamento, assim, para virar um modelo para a gente, foi, nós fizemos em outubro de dois mil e vinte e um. Pandemia, pandemia, nós fizemos dois milhões e cento e setenta mil, trezentos e setenta e um reais. Cara, quando você fechou dois mil e vinte e um, só para a gente ter uma noção, mais ou menos? Mais ou menos sete milhões. Total. Sete milhões. É, aí a gente começa a vender outros produtos, né, juntos, vai fazendo o Derbam, o Pio do Céu, vai colocando outras coisas, e aí a gente fechou o ano com sete milhões, ano de dois mil e vinte e um. Total. E agora, eu falo para vocês, que estão me escutando, e para você também, para você mais óbvio, a gente volta lá no começo. oito vendas, uma venda, nove vendas, ou nove mil, e quantas pessoas iam estar desanimadas, e qual era a sua, cara, eu lembro que você falou, a sua felicidade de fazer oito mil reais, eu não sei se era oito mil, sete mil, alguma coisa do tipo, mas não é comum. As pessoas têm uma expectativa de não caminhar o caminho, as pessoas têm uma expectativa de, ah, eu tenho que virar seis e sete no caso, ou vou tacar pedra na genitália do Érico. Tipo, é sério, as pedras vêm. Aqui, às vezes, eu estava conversando com uma aluna da forma um pouco antes, a relação, às vezes, é entre tapas e beijos, né, tipo, perguntaram para mim se eu ainda gosto do Érico, respondi, tenho ódio, e morro de amor por ele. Eu posso falar isso, né, Érico? É, total, com certeza, mas olha que louco de você ter acreditado, de você ter feito acontecer, de você não ter desculpas. A gente vai falar muito amanhã no evento sobre cheio de desculpas, mas às vezes, e com tudo isso, você pode ter cheio de desculpas, mas se você não tiver o feedback certo, na hora certa, você também vai caminhar um pouquinho mais, quizá muito mais. Feedback é o poder, o caminho das pedras, como diria as histórias, não sei se é uma história bíblica ou não, que Pedro perguntou para o Jesus como é que ele andava na água, e aí ele falou, ai meu, lá está as pedras aí, meu, não sei se foi assim, se isso é piada, eu lembro, ou se está na bolinha mesmo, mas o caminho das pedras, o feedback, dá retorno de investimento, e um faixa preta não é barato para eu montar um programa no naipe do Insider, com um tipo de entregável do Insider, não é um vídeo na internet que eu posto e fico contando dinheiro depois, é caro isso, então, mas, mas, olha só, se você é uma pessoa que está afim do, chega de desculpas, você faz a sua parte, a gente faz a nossa, olha, olha o que está na luz no fim do túnel. Exatamente, exatamente, e, nossa, Erika, e aí depois, né, dessa placa, faixa preta, veio essa placa aqui, que eu acho linda também, 7 em 7, né? 7 em 7, tenho muito orgulho, né, dessas placas, elas representam muito, né, as nossas conquistas mesmo, a nossa dedicação, né, tudo que a gente, tudo que a gente coloca, né, de energia, de força e tudo mais aqui, e aí, Erika, esse ano, né, a gente continuou com 7 dígitos, fizemos mais uns 7 dígitos ontem, ontem, é, ontem, ontem, antes de tirar, fechar os boletos, nós fizemos 1 milhão e 200. Uau. É, então, fizemos 7 dígitos, os dois lançamentos desse ano, os outros dois desse ano também, esse ano nós já passamos de 4 milhões, 4 milhões e meio. Uau. É. Crescimento indo aí, cheirinho de 10 mais, cheirinho de 10 mais, cheirinho de 10 mais. É a nossa estrela do Norte. Eu imagino, que dica você daria para alunos da fórmula, o contexto do alunos da fórmula, que não estão no Insider ainda, mas que dica vocês dariam para ele de coisas, faça isso e não faça isso, tendo trilhado desde o comecinho, de não entender nada, de ter rolado entre tapas e beijos com o Érico Rocha, às vezes por 8 anos, ou por 4 anos no começo, e aquela coisa toda. Mas, assim, você já viu bastante coisa, você já andou bastante coisa, já andou na quilometragem das faixas, não por só tempo, mas por erros e acertos. O que você acha que é um erro clássico, ou alguma coisa que não necessariamente, alguma coisa que fica óbvia para a pessoa que entra, que é aluno, mas que ela deve fazer, que ela está meio percebendo que ela deve. Sim. Alguma coisa desse tipo. Sim, Érico. A primeira coisa, né, isso é real. Fato é esse, né? É entender, pegar hoje, né, quem está ouvindo, a partir de hoje, fala, não, vou fazer a mesma coisa, vou estudar, hipers, tudo que está no fórmula, e vou fazer do jeito que está sendo falado ali. Não vou inventar moda, vou fazer o feijão com arroz. É fazer isso. Vai fazer o feijão com arroz, vai dar resultado. E a pessoa está preparada, igual quando a gente estuda para uma monografia de final de curso, que a gente estuda ali pensando nas perguntas da banca. Eu lembro muito disso, né, que eu estudava, estudava, estudava pensando nas perguntas da banca. Hoje, eu estudo fórmula pensando com a cabeça do meu avatar. Então, é você se dedicar. Se a pessoa puder sentar e te perguntar, fazer qualquer pergunta do fórmula, e você souber responder, você está preparado. Não tem erro. Não tem erro. Só tem erro se você não dominar aquilo que você escolheu como profissão. Eu escolhi como profissão ser lançadora digital. Eu escolhi isso como minha profissão e eu domino o meu conhecimento. E aí, depois de dominar esse conhecimento, é determinar qual é a sua motivação, qual é o seu motivo da ação. O que que te faz ter energia para o dia a dia. Qual é a sua estrela do norte? É assim que você fala, né, Érico? Você me ensina muito e essa estrela do norte, ela é muito importante. Lá atrás, lá atrás, eu tinha algumas estrelas, né? E a primeira delas era dar uma casa com a minha mãe. Eu dei. Ah! Ela também estava aqui, ó. Ela também estava aqui. era viajar com minhas filhas. Eu fui para São Luís do Maranhão encontrar a Dalila. Fui lá para aquelas dunas maravilhosas. Levei minha família. Esse aqui é o quadro desse ano. Eu já comprei minha caminhonete no primeiro mês do ano. Compramos a moto do meu esposo. Coloquei minhas filhas na melhor escola da cidade. Então, eu coloco as minhas estrelas do norte para eu visualizar todos os dias esse quadro. Ele fica aqui na minha frente, na frente do computador. Eu determino o que é que eu vou conquistar. Qual que é a próxima parada. E eu vou. Eu vou. Puxo o que custar. Né? De trabalho, de energia, de esforço. Eu simplesmente vou. E aí, a gente vai trabalhando as conexões. Façam conexões. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Graças a Deus. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Maravilhosa. Que nós conseguimos aqui na nossa cidade. Nós não tivemos que buscar alunos. Nós não tivemos que buscar pessoas pela formação. Nós buscamos pela conexão, pelo contato. É a minha vizinha de cima, que é a nossa gestora de conteúdo. É o garçom que trabalhava comigo no Partenon, que é a nossa design. É a minha colega de trabalho do Partenon, que era gerente na época, minha gerente, que trabalha comigo também à frente dos projetos. é meu primo que trabalha na parte de edição de vídeos. É montar equipe, é estruturar, é confiar. O irmão da Dalila que está lá de apoio para ela do lado, porque às vezes é que a gente fala só quando tiver equipe perfeita, só quando eu puder contratar um copywriter, um gestor de tráfego, uma... Não! Todos nós começamos do absoluto zero. Pessoas normais. Às vezes a pessoa... a gerente, a vizinha... Assim como você começou, né? Assim como eu comecei. E nós montamos uma equipe faixa preta. Então, a minha dica é essa, não busque longe, está tudo aí debaixo do seu nariz, né? Tem forma, tem método. E agora é só focar e fazer o feijão com arroz que vai dar certo. Nossa! Ó, queria agradecer muito demais você, da Lira não, Adriana. Eu sempre confundo, vocês e pra mim são igual Sandy e Júnior, porque eu vejo vocês tão juntas que eu costumo ver vocês como uma parceria, uma família. Mas, ó, tinha razões demais pra desistir no começo, no meio, no fim, e a luz do fim do filme chegou. E agora, eu tenho certeza que quando as pessoas te encontrarem no FIRE, ou, quiçá, no fórmula de lançamento ao vivo, vão bater nas suas costas e falam assim, nossa, que menina sortuda, que menina talentosa, que menina blá, 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 blá. Eu sei porque as pessoas fazem isso comigo. Eu fiquei inteligente depois que eu fiz seis e sete. E era louco, louco, maluco, idiota, porque não dizer por alguns ouvir isso de várias pessoas. Então, as pessoas, depois que a gente tem resultado, costumam dizer essas coisas, mas o que elas não sabem que a gente é, normal. Se furar o nosso braço, sai... Sangue. Sai sangue também. Não tem nada de diferente, a não ser método, feedback, e um modo de operar, modos operantes, né, se eu puder ser... Modos operantes chega de desculpa, deixando as desculpas de lado e fazendo acontecer. E é isso, você é a personificação disso. Você, a Dalila, a sua equipe, você é uma personificação disso. Pessoas, é, chega de desculpas, mas feedback é o que dá. E uma boa estrela do norte, que a sua tá até em um quadro. Isso não é... Até nisso você vai além, né? Você entende e coloca. Sim, sim. Meu pai me ensinou isso desde criança, a visualizar que as coisas davam certo. E isso pra mim sempre fez muito sentido. Eu gosto, sabe, de ficar olhando. Isso é uma energia. Ah, e uma última dica, se eu puder dar. Por favor. É que o que mais vai aparecer, o que mais vai aparecer é o obstáculo. Problema. 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 E aí, quando você encontrar qualquer problema, qualquer obstáculo, para, agradece, que é daí que vai surgir as melhores ideias, os melhores presentes, os melhores resultados. Tudo vem de um problema. Um presente não vem de outro presente. Ele vem do problema, dos obstáculos. Então, isso eu posso garantir com todas as letras, porque esses anos todos, né? até antes mesmo de passar por tudo isso, o que lá atrás era o problema, para mim, me fez chegar aqui. Então, a cada obstáculo que a gente para, pensa, o que que isso está querendo me mostrar? Quando a minha empresa deu errado, eu falei, putz, saí da empresa que eu ganhava bem e fui trabalhar em outra empresa. Fiquei um ano, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida? não vai por esse lado. Pensa, o que que isso queria me mostrar? Eu tinha que passar nessa empresa que não me deu lucro. Eu tinha. Foi lá que eu te conheci. É, talvez o vidro tinha que ter caído. Tinha. O vidro tinha que ter caído, porque senão eu estava na minha zona de conforto. Estava viajando até hoje. Estava viajando até hoje. Talvez você tinha que estar acostumado. É muito louco isso, né? Eu tinha, exatamente. É isso. Nossa, que ótimo. Adriana, demais. É uma inspiração e um privilégio poder falar de novo com você. E a gente está preparando para o futuro uma sessão de um segundo linha editorial nossa, que vai ser o podcast 10+. E eu te espero lá, tá? Com certeza. Pode ser lá. Porque se eu só contar a história no 10+, as pessoas vão achar que foi fácil ou que foi mágico ou que foi rápido ou que foi sem obstáculo. mais as linhas tortas, né? Eu não sei que as pessoas acreditam ou não. Eu acredito que tem muita gente. Eu consigo, eu consigo, depois de um tempo eu comecei a adivinhar a religião das pessoas que assistem esse podcast. e eu, na minha humildade, vou chutar que todos que estão assistindo esse podcast são adventistas do sétimo dígito. É isso aí. E assim, tudo é só dígito, né? Muito mais que isso, mas tem uma luz no fim do túnel. Não vai ser fácil, nunca disse que ia ser, mas vai valer a pena. E o fato de trazer você aqui vai ser um privilégio, vai ser ainda mais um privilégio. tá escrito, ó, que um dia eu vou te entrevistar no podcast 10 Marcos. Tá escrito. Tudo que você falou eu holografei e aconteceu. Então, tá escrito. A gente tá até com a parceria nova aí, Priscila Emura com o Tobias, que tá vindo pra somar com a Dalila que nós vamos estourar a boca do balão. Tá acontecendo. E é conexões, conexões pra fazer pra gente alcançar mais pessoas. Alcançar mais pessoas. Abraço do coração e obrigado. Muita gente fala assim, Érico, obrigado por estar aqui, mas eu que agradeço. São histórias como essa que faz a gente fazer o que a gente vai fazer amanhã, por exemplo. Porque dá um trabalho que às vezes eu penso, será que eu precisava ter? Será que eu não? E financeiramente entre eu e você não precisava. Mas vai valer a pena. Tá aqui, ó, já recebi a minha coladinha com vocês. Ai, um abração e até amanhã. Beijo, até amanhã. Beijo nas crianças. Tchau, tchau. Se entregue, nas suas também. Tchau, tchau. Com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho